Este é o resultado da chuva que se fez sentir na noite do dia 24. Então, é uma situação que está a preocupar os moradores deste bairro de Sangarveira. Esta é uma estrada que sai da estrada principal NU em direção à Escola de Sangarveira. E como podemos ver, a estrada toda está inundada e é uma situação que está a preocupar estes moradores deste bairro. Não só, casas estão caindo, muitas machambas de arroz já não se vê, somente água é que está por cima de tudo. Uma situação muito triste, como podemos ver, estamos a ver aqui este papá de bicicleta que ainda está por cima da bicicleta. Eu acredito que ele ainda vai descer desta bicicleta porque a situação que está a acontecer é mesmo terrível. Bom dia. Bom dia. Nome do papá, por favor. Chamo para o bom dia de jornal. Sim, papá. Como é que está vendo esta situação da chuva que se fez sentir desde o dia 24 para hoje, dia 25? Como é que está sentindo esta chuva? Esta chuva, neste momento, está super lotada. A estrada que parte do mercado, na escola de Sangarveira, todas as casas já estão na água e estamos muitíssimo tristes. Então, neste momento o papá vai para casa ou sai de casa? Neste momento estou a sair da circulação de táxi e vou para casa. E esta é a estrada que normalmente usa para ir a casa. E como nós podemos ver, a estrada está mesmo intransitável. Será que vai conseguir passar nesta estrada? Como? Vou para casa. Vou me sacrificar porque não é demais. Sei que a chuva é boa, mas neste momento estou a sentir também para toda a gente que a chuva caiu em grande incesto. Estamos muitíssimo tristes. Então, neste momento que nós conseguimos verificar que as chuvas estão se fazendo sentir cada vez mais, qual é a mensagem que o papá tem para aquelas pessoas que vivem mais perto ou lugares mais baixos? Eu posso dizer que as pessoas que estão mesmo nos sítios baixos poderiam pelo menos pedir um grande socorro para estarem pelo menos nas escolas, para pelo menos ver se pode se aliviar durante 24 horas no dia de hoje. Muito obrigado. Estamos neste momento no bairro Murropoe, onde nós conseguimos entender a situação deste bairro. Como podemos ver, a escola está vazia por conta destas chuvas que se fizeram sentir na madrugada, na noite do dia 24. É uma situação preocupante. Todos os estudantes, todos os alunos não conseguiram ir à escola por conta destas chuvas. As portas estão fechadas. Nenhum professor, nenhum aluno encontra-se nesta escola. Situação preocupante aqui no bairro Murropoe. Como é que então sentiu esta chuva nesta noite? A chuva mesmo, já fiz vários problemas aqui no Murropoe. A criança não está a estudar aqui por causa da chuva. O professor não veio para dar aula por causa da graça da chuva. Não sei senhores de entrevista aqui. Aqui está tudo e é para todo momento de pessoal que está sofrendo também por causa de chuva. Por Dinamacata, Nicuadala. Onde está sofrendo por causa de chuva também. Bom dia. E nós entendemos que esta situação das chuvas está assolando várias comunidades. Então nós estamos aqui no Murropoe. Gostaríamos de entender um pouco como se viveu esta chuva durante a noite até este período da manhã. Houve uma chuva intensa e as famílias a partir das quatro horas comunicaram que as suas casas tinham sido afetadas com água. E dali nos desesperámonos para nos informar com certeza do que estava a acontecer a nível das comunidades. Vamos verificar algumas casas estavam inundadas e algumas casas também parcialmente destruídas. A situação ainda é prevalecente, mas até neste momento pensamos nós que o embrandamento das mesmas poderá minimizar os efeitos. Algumas famílias se acomodaram na vizinhança, mas se a situação estiver a agravar-se, poderámos solicitar-se em algum local público para melhor acomodar as pessoas. Mas neste momento não há situação de alarme, já estão mobilizadas e sobretudo as medidas de atenção sanitária para que as populações tenham cuidado de água, beberem e procurarem áreas seguras neste momento. Muito obrigado. Eu sou Sônia Pires e vivo aqui no Morupo. Sou natural daqui que ele manda. E por isso nossa casa partiu-se desde a noite e a casa atrás toda já se lavou e depois caiu essa mangueira a partir das 10. Mas quando caiu nós todos estivemos dentro. Com sorte que a casa abanou muito, só que depois nós curamos fora, chegamos a ver que a mangueira caiu para casa. É só com sorte que a casa não caiu, só ficou de lado. Então se a situação continuar assim, tem um lugar seguro para poder ir? Não temos, não sei se vão nos ajudar. Não temos, não sei se vão nos ajudar. Amém. Amém.